Você sabe a maneira correta de configurar um controle remoto universal? Se liga nessa dica. Eu sou André Quelian, instrutor de mini-split da Sama Cursos e vou mostrar como configurar um controle remoto universal. Vamos supor que você vá à casa do seu cliente e o controle remoto se encontra danificado ou o seu cliente entra em contato contigo dizendo que perdeu o controle remoto ou quebrou o controle remoto. E é uma máquina antiga como essa, uma máquina já com bastante tempo de uso e é difícil encontrar um controle remoto no mercado ou o cliente não quer pagar o preço de um controle remoto original novo. Esse é o controle remoto universal da marca IDEA. Existe aí no mercado diversas marcas, mas ao você adquirir essa marca, todas elas vêm com um manual de instrução de como fazer a configuração. Esse manual de instrução acompanha uma importante tabela que são os equipamentos compatíveis com este controle remoto universal. Tem diversas marcas de ar-condicionado, algumas marcas que não existem no Brasil. Você vai procurar a marca correspondente ao equipamento que você precisa configurar. Então aqui temos, por exemplo, no final da tabela aqui, temos a LG, temos equipamento da MIDEA, que também são equipamentos que existem no Brasil, equipamentos da Mitsubishi, tem equipamentos da Electrolux. Então tem diversos equipamentos que vocês conseguem encontrar no Brasil. E no nosso caso aqui temos um equipamento da Springer. Esse equipamento é do mesmo fabricante da Carrier e da MIDEA. Se você for procurar nessa tabela, não existe Springer na tabela. Porém, eu tenho o Carrier. Tenho equipamento da Carrier. Então eu vou testar os códigos da Carrier. Se os códigos da Carrier não funcionar, eu vou testar os códigos da MIDEA. Ok? Porque são equipamentos iguais, que podem funcionar com o mesmo código. Ok? Então eu vou mostrar para vocês como funciona a configuração desse controle remoto. Ok? Vamos lá. Se você podem perceber, o equipamento não funciona. O controle remoto aqui, ele está desligado. Certo? Vou apontar para o equipamento, ligar. Apareceu aqui que o controle remoto mandou sinal para o equipamento ligar. Porém, o equipamento não está funcionando. Por quê? Porque ele está em um código que não é compatível com o código, com a marca do equipamento. Vamos configurar. No nosso caso aqui, esse controle remoto, ele... Você vai apertar o botão Select, que é este botão aqui de baixo. Apertei o Select, vocês vão perceber que tem um número piscando aqui na parte de baixo do visor. Está escrito Model e o número piscando na parte do visor. Com essas setas, você vai selecionar o número correspondente. Então vamos ver aqui no nosso manual. Vamos testar primeiro o equipamento da Carrier. Vocês estão conseguindo ver aqui escrito Carrier? Tem aqui os códigos na frente. 0203, 0209, 0482, 0486, 0563, 0564 e 0565. Eu vou testar o primeiro, 0203. É um código aí bem universal para equipamentos da Springer, da Carrier, da Midea. Então vamos testar esse código 0203, ok? Então vamos lá, novamente. Aperta o botão Select. Apareceu o Model na frente e o número 0001 piscando. Se vocês apertarem para baixo, vocês vão ver que vai para o número 3999. Então eu tenho aí 4 mil códigos dentro desse controle remoto. Mas eu vou colocar o 0203. Então eu seguro o botão apertado para cima e aguardo ele chegar no código desejado. Cheguei em 0203. Está piscando 0203 aqui. Aperta o botão OK. Já está configurado. Aguarda um pouquinho até voltar para o relógio aqui. Voltou para o relógio. Vou testar o meu controle remoto. E o equipamento está funcionando. O que eu faço depois de configurar o equipamento? Eu vou testar todos os botões. O que são testar todos os botões? Testar o botão de molde, né? Que muda para a refrigeração, se o equipamento tiver aquecimento, ventilação, umidificação. Vou testar, no caso aqui, por exemplo, o botão fan, que é a velocidade de ventilação. Podem notar que ele está diminuindo a rotação do ventilador. Posso testar também a direção das aletas. Podem ver que a aleta está funcionando. Vou testar a mudança de temperatura. Vou lá na unidade externa ver se o compressor acionou. A hora que chegar a temperatura, vou na unidade externa ver se o compressor desligou. Ok? Depois que eu testar todas as configurações, configuração feita, controle entregue para o cliente, serviço finalizado. Essa foi a dica de hoje. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Nos vemos na próxima.